Vai pro CSGO Net, pai, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Inclusive, vamos começar antes da gente abrir esses 1.500 reais nessa minha conta secundária Porque a minha conta principal, a Steam, deu ban, velho, deu ban não Eles deram um ban de 24 horas sem poder gastar O quê? Tipo, eles falaram assim, olha o pensamento do Gavin Esse cara tá gastando demais Eu vou banir a conta dele por 24 horas pra ele não gastar mais Mas que porra é essa, hein? Mano, eu quero gastar, eu gasto, Gavin, você tá me tirando, velho, você tá me tirando Então eu falei, quer saber? Vou abrir aqui na conta secundária, caguei, é isso Eu quero que você respeite o meu direito Eu que mando no meu dinheiro, sai fora, Gavin, tá na Disney Mas antes, vamos abrir umas caixinhas aqui no CSGO.net, né, padrão Tô na minha conta secundária também aqui, rei do Profit Eu vou depositar nessa minha conta Hoje, peraí, deixa eu gerar aqui a roleta de bônus antes Não gostei E não gostei de novo Tá, mano, eu vou depositar por cartão de crédito Cupom Saulo 100 dólares Aí depois a gente deposita mais 100 dólares Pra tentar alguma coisa boa Vocês confiam que hoje vai dar bom, Clã? Lembrando, sempre que for depositar no CSGO.net Deposita usando o cupom Saulo Por quê? Porque te dá 40% de bônus, né, mano? 40% de bônus é bom pra caralhos Hoje tem Profit de milhão Vamos que vamos Vamos que vamos Bora Inclusive, quem quiser participar do sorteio mensal O sorteio mensal do mês de maio É de simplesmente uma M9 Doppler, é isso? M9 Doppler de 3.100 reais Pra quem quiser participar desse sorteio É só depositar no CSGO.net Usando o cupom Saulo E mandar print nesse formulário Que está aí na description Na descrição Vamos abrir 10 caixas dessa Como quem não quer nada? Vamos abrir 10 caixas dessa Como quem não quer nada, Clã? É Victor Uma Ova É, 25 Foi bom, foi bom Tá, vamos abrir a caixa do Saulo Que é a cal, né, mano? 5 caixas Saulo Como quem não quer nada Já É isso Bora Opa Opa, eu acho que deu God 20 30 73 A gente gastou 87 Vamos lá, Clã Mais 5 aqui Só pra ver qual coisa é da fita Bora Na Porsche Também temos Cupom Saulo Só chegar na concessionária E alguns supermercados também Da Rede Pão de Açúcar Por exemplo Também já tá conveniada Com a gente aí Rede Pão de Açúcar Tem algumas Algumas aí que estão entrando Galera, depositamos 200 Tamo com 197 Ou seja Prejuízo, né? Errado Tamo com 11 dólares de saldo ainda E digo mais 11 dólares vira faca, viu? Vira faca Ai, feia da mãe Calma aí, Clã O que a gente tenta fazer aqui? Vamos vender tudo Que é menos de 4 dólares Mano, eu vou dar Uma chance Pra sarrar, velho Uma chance Apenas Nunca mais abro essa caixa Se não me der profit Aí, ó Eu falo a merda Eu tô brabo, mano Olha o que o cara Acabou de ganhar na minha caixa Velho, ele abriu Duas caixas saldo O Danny Boy Danny Boy Abriu duas caixas saldo Saiu com uma K E uma Puta que parola Minha caixa é sensacional, velho Bora Vamos duas caixas saldo também Terra Obrigado pelo sub, lindão Vamos Luva, 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 para, 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 para Ai, podia ter parado nas imóveis Não Tá, essa daqui deu merda pra caralho Essa daqui, ok Vamos tentar fazer um aprimoramento dessa K pra uma faca, mano 23% Confia É isso É isso, 20 doll virou 60 221, rapaziada Depositamos 200 Fomos pra 221 Então, o que uma pessoa normal faria? Ah, vou pegar essa, essa, essa Essa, 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 essa E essa é pra pegar, pra retirar, né? Pra pessoa, mas é óbvio que eu não vou fazer isso Porque eu sou retardado Eu quero uma faca de pelo menos 100 doll É, 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 mano Vamos pensar muito, não Aí, ó Perdi a porra do Profit, velho Você parece burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Mas 150, peraí, vamos abrir 5 caixas saulo de novo? Vai, vamos confiar, vamos confiar que vai dar God Vai, 5 caixinhas saulo, bora Bora, foda-se Opa, Imperatriz, Neonor As outras foi meio bosta 70 E vamos jogar essa usp Pra uma faca de novo 20% Será que dá God? Dá nada Jogamos a usp pro limbo Só besteira Joguei 3 Squidward, rapaz Acho que eu fiz merda Merda Ok Chama Chama do rei Do Profit Chama, chama, chama Tic, 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 tic Pegar uma Desert Eagle Print Stream Ou então Caralho Vamos só ver se daria bom, se daria Nossa, velho, teria dado Bom, olha a merda, eu devia ter Feito, velho Puta, Alp Agora eu tenho uma Alp E o Anitaiji, velho Retira mesmo, teve gente que gostou Dessa Alp ter vindo, ainda temos 33 DOL, velho, vocês confiam Vocês confiam Caralho, eu achei que ia dar God Eu achei que ia dar God, juro pra vocês Vai Agora não teve nem emoção Essa daqui teve emoção, agora não teve nem emoção Mano, mas eu quero essa Classic Tá ligado, eu quero essa Classic Eu vou depositar só mais 100 Só mais 100, como quem não quer nada, pra tentar pegar essa Classic Porque se a gente conseguir pegar a Classic A gente sai no Profit Se der merda, a gente perde um pouco mais de dinheiro Agora, se der bom, dá God, tá ligado? Então, seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser, tô colocando aqui Mais 100 dólares Cinco caixas Saulo Eu não quero nem saber de nada Só abrir E aí, tudo que vier, nós vai dar ali no contrato Opa! Ou não, viu? Porque a gente tá no Profit Monstro Já veio 111, velho Já veio 111 God, God, God Cinco caixas Saulo Três caixas Saulo, na verdade Fé Bora, Fé, 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 Fé Alpe Boom God, 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 God Mano, então no total Temos 174 dólares Mais 121 Que é a Alpe Que tá aqui 295 dólares A gente depositou 300 Mano, a gente tá recuperando A gente tá recuperando A gente tá recuperando Vamos 7 dólares Gira uma faca, viu? 7 dólares Gira Não! Merda! Vamos tentar esses 7 dólares Na faca, vai Não! Caralho! Tudo que é 7 aqui A gente troca, velho A gente joga pra faca Mano do céu Não é possível Que não vai vir Nenhum 7% 4 vira Uma Hyper Beast Obrigado aí Biel Pelo sub, lindão Não vira Dejavu É, vocês já viram Essa cena antes? Vocês já viram Essa cena antes? Tá valendo a pena Fazer os contratos Só os mais assim Padrão, tá ligado? Então já eu paro Mano, se der boa Eu paro e boa Acabou E sai no Profit Vai É isso É isso Promessa é dívida Promessa é dívida Parei Saí e boa É isso Promessa é dívida God Então saímos no Profit No final das contas Ou não Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que sim Acho que sim 160 mais 40 É 49 Mais 40 né Que é essa AK Mais 121 370 370 A gente gastou A gente depositou 300 A gente depositou 300 A Alp não tá disponível Vamos pegar A luva A luva Case Hardenet Combina com a faca Case Hardenet Correto? Correto É claro Maravilha Faca e luva Case Hardenet Pega a AK Vocês querem que eu tente pegar uma AK Case Hardenet Dá pra tentar Só que a gente vai abrir mão Tipo do nosso Profit Praticamente Se der merda Galera Vamos ver O que o chat manda Um pra sim Faz o upgrade Dois pra tira Alguma coisa Um pra sim Dois pra não Mano A grande maioria do chat é sim A grande maioria do chat é sim Então vamos Foda-se Vamos então 3, 2, 1 Foi God 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 Saímos ainda com a AK Case Hardenet A casinha já chegou Veio o Minimalware Vou aceitar ela Porque essa É uma AK Até que bonita Pra lojinha Vou colocar na lojinha Ela É God Ela acabou de chegar Veio o Battlescared Opa Veio de algum brasileiro Veio de algum brasileiro Por causa dos MiBR Olo 2018 Mano Depositamos 300 dólares E retiramos 432 dólares Isso significa God God Mano Que da hora Conseguimos um Profit Bem nice No CSGO.net Depositei com o meu cartão Igual eu faço No depósito Na conta dos inscritos Muita gente acha Que os depósitos Na conta dos inscritos Não sou eu que deposito Mas a galera Que assiste a live Sabe que sou eu Porque inclusive Eu já vazei Meu cartão de crédito De uma vez E aí eu Só resetei Que é aquele cartão Virtual que eu uso E hoje eu depositei Na minha própria conta E consegui um Profit Bem nice Show de bola Estamos aqui Dentro do jogo Ok Maravilha AK Não veio Com nenhum Olha Se fosse desse jeito Aqui Desse lado Teria sido bem melhor Mas ok Bonita Não é feia Não é feia É bonita pra caralho Não é feia não AK Rebelde Das terras Devastadas Opa Quantidade de azul Legal Não sei se isso aqui É um padrão Da luva Opa Bastante azul Na faca também Não veio com nada Assim exorbitante Mas veio com bastante Vamos dar uma olhada Nessas skinzinhas Mano Principalmente Nesse kit Case Hard Que a gente ganhou Então vamos lá Rapaziada Estamos aqui Dentro do mapa Vamos dar uma olhada Nas skinzinhas A luva Pelo que a gente Já consegue ver aqui Legal Legal Dá pra ver bastante O azul aqui Na mão esquerda Bonitinho Ó Na hora que recarrega A Glock Dá pra ver bastante O azul dela Show de bola Show de bola Vamos ver a car Primeiro Antes de ver a faca Opa Mano Dá pra ver Muito azul Aqui na parte De trás da AK Eu achei sensacional Papo 10 Eu achei sensacional demais Acho que não tem Overpay Nem nada do tipo Mas esse AK Ó Tipo Você tá vendo Você tá mirando aqui Numa APA padrão É bastante azul Que tem nessa parte De trás da AK E agora a faquinha Ué O que é isso É Véi Bugou a faca Véi Cês são de sacanagem Aí Agora sim Vamos inspecionar Aqui do outro lado Mano Eu acho que ela Não tem nada demais Sendo bem sincero Mas Olha Douradona Na real Tá bem dourado Não é silver Não papito É douradaço Mesmo Olha Eu achei Ela tá metade azul Metade dourada Eu achei essa faca Bonita até Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse kit Com essa luva Case Hardened Com essa faquinha Case Hardened E a AK47 Case Hardened Que a gente ganhou Agora Eu vou abrir caixas Aqui no csgo.net Na verdade na Valve Eu tô com R$1500 Aqui nessa conta Eu vou comprar A caixa nova E vou gravar vídeo Pra vocês Padrão Acredito eu Que hoje ainda Ou amanhã Sai esse vídeo Abrindo R$1500 Da caixa nova E tem 4 vídeos Aqui no canal Já abrindo essa caixa Também Já ganhei 2 luvas Já ganhei a USP Mano Hoje eu tô com sorte Hoje vai dar bom Então vamos lá rapaziada Agora vamos abrir Esses R$1500 Mas só a galera Que tá aqui na live Porque você que tá aí No Youtube Vem pra Twitch Pra assistir Todos os dias As lives Ou então Espera sair aqui no canal Que daqui a pouquinho Já deve estar no canal No máximo hoje Ou amanhã Fechou? Então eu vou indo nessa Um beijão Um salve pra todos vocês E fui Tamo junto Nens Tchau 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 Tchau